E vamos de gameplay com o Divine Essa skin aqui é babado, eu gosto muito dela Vai chupar tudo Reza mesmo padre, reza mesmo Olha só Mas sem acessório porque eu não tenho kkkkk Se vocês ouvirem alguma criança gritando de fundo Ignora, ela tá presa no meu porão E é babado Tô brincando obviamente É que chegou uma visita aqui em casa E ela tem uma filha que é criança pequena ainda Olha como é que criança pequena é Vamos lá, calboizinho Como assim ele ganhou dois dashes Quando pulou lá e aqui Eita, porque se palhetasse eu ia ficar 15 minutos estudado Quem me conhece sabe Deixa eu ver De onde é que vai vir Daqui O Gravy Keeper vindo salvar Como se nada tivesse acontecido Ah, você quer tomar hit? Então toma que eu já pego um full presence aqui É babado Putz, que pena né Fio Que peninha Bom que tá quase todo mundo machucado E é tudo Eles ou o Gravy Keeper provavelmente vai vindo aqui Ou pode ser que a pessoa que vai Calma Ou quem vai me salvar vai vindo aqui Que a gente entra por isso né Se você quer apanhar Você vai apanhar Garota estranha Ah, maldiçoado Já era pra ti Não usa nem o laço pra cair Tá, gato Que que é isso? Que que é isso daqui? Não dá pra ver a cara dele Amaldiçoado Ai, vamos bem O problema é que tem o Gravy Keeper Mas eu vou tentar impedir Ele de salvar Amaldiçoado E não usei meu blink ainda Tá ótimo E não usei meu blink ainda E não usei meu blink ainda Mas eu não sei Não usei meu blink ainda Tá, quem subiu aqui? Ah, foi o Emo Então a gente ia precisar lá fora Cadê ela? Tava faltando 5 máquinas E do nada, faltando 2 O que é isso daqui? É a Little Girl correndo ali Como se eu não estivesse vendo Vem cá, capeta Como é que não maldiçou esse demônio? Ah, que burra Tinha que ser jogador do Little Girl Ai, menino salvou Bom que a gente entra e já morre Eu tenho o Blink Então eu vou impedir ela de usar o Macaco Com o hit carregado e o Blink no aberto Vocês vão ver Que é assim que se joga Jiu Chang Ai, Zerrater é muito legal, né? É muito divertido esse hit dele É muito engraçadinho Cancelei tua pá Ai, que peninha Hoje que eu já fiz isso também No sino do Chane Ele cancelou duas casas, meninos Esse daí joga de Grampy Keeper Eu não sei onde é que tá a menina E da e da e da e da e da e da Agora ele sabia onde é que tá o Grave Keeper Será que tá abrindo o baú? Eu acho que não Desse lado do mapa não tá Ai, cadê? A gente não sei onde é que tá a menina Não vou tá sabendo Ah, deve juntar aqui Ótimo Ai, mano Se esse Blink pegasse Passa Só que eu tava longe da parede Mas também eu jurei que ia passar, né? Ó o mapa pode Mas é o que temos pra hoje Quando que criança é do capeta Peço uma criança Mimada e endemoniada Puta que pariu Juro Uma loucura com essa criança Eu gosto de criança Mas não criança chata Juro pra vocês Que ótimo E digo mais Ok Cancela Ó, já tô vendo a sombra de alguém Ai, travou o Pocket Oi, Priestess Mecânica, você acha que eu não vi você ali? Sua rata Eu vou bater em você Como que deu tempo, mano? Não, essa mecânica é uma abusada Que nojenta, mano Que nojenta Juro Deixa eu quebrar isso aqui Vaca Você acha que é alguém, né? Você acha que é alguém Desgraçado Que cão, mano Que cão Perdeu o robô, né? E agora? E o que você vai fazer? Hein? Vai decodificar como? Tua buceta? Atrevida Atrevida Tô mexendo no robô Na minha cara Vê se pode Um negócio desse Vê se tá podendo Uma coisa dessa Essa Essa Priestess também Meu cúmulo Meu cúmulo Desculpa aí Minha garganta Ela tá muito seca Não tô entendendo E aí, mecânica E aí Me diz E aí Você tá morta Garota Tá morta Uma psicóloga Indo ali Como se eu não Tivesse vendo, né? E a máquina Já tá Pronti A máquina A máquina Tá literalmente Primed Ela tá Primed E olha que eu nem fui Caetado Empate GG Enfim, gente As partidas Foram essas E eu espero Que vocês tenham gostado Só falta Se a Barmade Querer me salvar, né? Aí vai ser O cúmulo Vou te bater Na sua cadeira Que você merece Cadê-la? Minha Barmade Ela vai querer Salve Tô atrevido Se você estivesse Um pouquinho Pra fora Do seu portão Você tava morto Enfim, gente As partidas Foram essas Eu espero Que vocês tenham gostado Eu adoro essa skin Então Eu amei jogar com ela Prestei a conta De um amigo Aliás Tchau Tchau Tchau